Falava do ano de 2017, querendo fazer diferente do que foi em 2016, particularmente para você, você quer mudar também o que foi feito no ano passado? Com certeza, eu quero mostrar mais do que eu já fiz pelo clube, particularmente individual e conquistando títulos, que títulos cada atleta vai somando o seu espaço dentro do clube, vai conquistando, como eu posso dizer, ganhando moral com a torcida e com a diretoria, então eu pretendo dar o meu melhor junto com os companheiros para no estadual a gente conquistar o título. Você espera também uma questão pessoal ser titular esse ano? Com certeza, eu acho que todo profissional que está vestindo a camisa do Ceará tem que pensar dessa maneira, em ser titular. Quem é o professor Gilmar escolher, a gente tem que respeitar a escolha dele e continuar trabalhando sério e forte para quando a oportunidade surgir, estar bem preparada. Larga bem, dia 18, é o pensamento de todos aqui em Pura Cabo Sul? Com certeza, porque sabemos que vai ser um campeonato difícil, estamos correndo contra o tempo em termos de preparação física, porque começamos atrás da maioria dos clubes que vão disputar o estadual, então a gente tem que trabalhar forte essa última semana que falta para dia 18 a gente já começar o campeonato com o pé direito. É obrigação na cabeça de vocês chegar pelo menos à final do campeonato cearense? Ano passado, quinta colocação, o torcedor não engoliu isso até hoje, inclusive cobrou muito aí no dia 2, é pensamento chegar pelo menos na final? Ser campeão é uma outra situação, mas chegar na final é obrigação, Valde? É obrigação, porque o Ceará sempre tem que estar brigando por títulos, então se a gente chegando na final, a gente tem uma grande possibilidade de conquistar o título, então a gente vai estar trabalhando com esse pensamento, porque é um campeonato curto e rápido, então a gente tem que sempre dar o nosso melhor. Você tem você, o Rafael, o Luiz Otávio, tem o Sandro, quatro zagueiros já profissionais, tem o garoto da base, o Gustavo aí, como é que você observa essa questão dessa briga, essa dia por duas vagas no time? Quem o professor Gilmar colocar para começar a competição na defesa, a gente tem que aceitar, respeitar a decisão dele, e quem não estiver jogando tem que mostrar o seu trabalho no dia a dia, e quando surgir a oportunidade nos jogos, é agarrar ela e mostrar o seu trabalho. Vou te perguntar uma situação aqui para a gente finalizar, o que aconteceu contigo, Valde, particularmente? Você era titular da equipe, de repente sumiu, não era nem relacionado, o que aconteceu, Valde? Todo mundo me pergunta isso, e eu lhe garanto que eu não sei lhe responder, eu acho que foi uma escolha do professor que estava aqui no comando no ano passado, aconteceu, espero que esse ano eu não possa ficar de fora, eu possa mostrar o meu trabalho nos treinos, e para todas as relações, e quem sabe jogar para representar bem a camisa do Ceará. Obrigado, está aí o Valde. Dentro desse início de trabalho de pré-temporada, já se foi uma semana, iniciou-se a segunda, aquela primeira semana é sempre um pouco mais difícil, de retornando, a perna pesa, mas a segunda semana a gente nota que o ritmo está frenético, o ritmo bastante avançado, como é que está essa questão de trabalho, já que está afunilando, o tempo é muito pouco e já entra em campo dia 18? A primeira semana a perna pesou, porque tinha a maioria que tinha mais de um mês que estava parado, mas a gente pôde assimilar o trabalho do professor Gilmar, junto com a sua comissão, e a gente, dentro do limite que cada um tinha, a gente sempre dava o nosso melhor, e essa segunda semana a gente está mais solto, a gente está evoluindo cada dia mais, para o dia 18 a gente estar voando na competição e começar com o pé direito, que é uma grande vitória. Por ser um dos remanescentes, você, não que sinta mais a pressão do que os outros, mas todos vão sentir essa pressão, mas sabe e carrega a situação do ano passado não ter sido muito positivo, mesmo você chegando por ele na metade. Essa questão é uma faca de dois gumes, porque se vocês renderem, essa cobrança vira apoio, né Val? Essa cobrança é positiva, porque estamos vestindo a camisa do grande clube, então a gente tem que trabalhar sempre com essa pressão na cabeça, para a gente estar sempre fazendo o nosso melhor e sempre buscando títulos. Dentro desse início de temporada, o Ceará tem um campeonato cearense, que ano passado foi muito mal, terminou na quinta colocação, e aí se tornou uma obrigação, uma conquista esse ano. O maior rival com Fortaleza, tem outros times menores que também sempre dão muito trabalho ao Ceará. O que você espera desse início de campeonato, já que vocês começam pelo menos 15 dias a menos fisicamente? De início, a gente vai sentir um pouco o ritmo de jogo, mas a cada rodada a gente tem que ir melhorando, tem que ir pegando o ritmo, e quando o campeonato for afinilando, a gente tem que estar bem preparado para conquistar uma vaga na final, e quando chegar na final, a gente tem que brigar pelo título. Aliado a essa situação negativa de ter ficado fora da Copa do Nordeste, caiu no colo do Ceará jogar a Primeira Liga, contra grandes times do futebol brasileiro. Primeiro adversário América, depois o Flamengo e depois o Grêmio. Também uma chance de mostrar futebol, e uma grande chance de testes, visando já o campeonato brasileiro da Série B. Com certeza, a Primeira Liga é uma competição difícil, é bom para os atletas que têm uma visibilidade maior, e a gente tem esse pensamento de fazer uma boa Primeira Liga, para a gente no estadual, a gente ir crescendo a cada rodada, e a gente crescendo no estadual, eu tenho certeza, a gente chegando na reta final, a gente vai brigar pelo título, que vai ser muito importante para a gente, porque no ano passado ficou na quinta colocação, e ficou de fora da Copa do Nordeste. Estava olhando para a pessoa da zaga, você sempre foi acostumado a ser titular, fora daqui, e quando chegou aqui, a maior parte do tempo você também foi titular. O Rafael Pereira era titular no Santa Cruz, o zagueiro lá do Maranhão, Luiz Otávio, também era titular no Maranhão. O Sandro, só não foi titular, eu acho a parte que ele estava contundido aqui, mas ele sempre foi titular daqui, quer dizer, uma briga ali de titularidade, de caras que todos são acostumados a ser titular, vai ser uma briga boa, né? Briga boa, briga sadia, quem não estiver jogando, acho que tem que ter a cabeça no lugar, tem que ter tranquilidade, trabalhar no dia a dia, mais do que vinha trabalhando, para mostrar o trabalho ao professor Gilmar, porque uma hora ou outra, vai surgir a oportunidade de um ou outro começar jogando. então, quem começar jogando, tem que dar o seu melhor, e quem não tiver, quando tiver a oportunidade, é entrar, fazer o seu melhor, e agarrar a chance que o professor Gilmar deu. Você diz uma coisa certa, porque são muitas competições, são muitos jogos, né? Não vai dar para jogar dois o tempo todo, né? Com certeza, são quatro competições durante o ano, então, tem questão de cartão amarelo, questão de contusão, então, é como eu falei, tem que ter a cabeça no lugar, trabalhar forte no dia a dia, para quando a oportunidade surgir, agarrar bem. Você trabalhou muito tempo lá no Confiança, se não me engano, com o Betinho, treinador, depois trabalhou agora com o Sérgio, e agora chega o Gilmar, claro que é muito prematura, qualquer tipo de análise, mas já são quase que duas semanas, o que falar do Gilmar Dal Pozo, treinador do Ceará? O professor Gilmar é um cara sério, cobra muito empenho de todos os atletas, tanto quem está de titular, quem está no time de baixo, e isso é bom, porque quem está no time de baixo, quando for para o time de cima, sabe o que fazer, então, a gente respeita muito ele, e eu tenho certeza, que esse comando dele, a gente vai conquistar muitos objetivos.